Olá pessoal, como vocês estão? Hoje as nossas duas histórias são sobre dois atores que foram galãs nos anos 70 e 80. A primeira história é de um ator que começou a carreira ainda na infância, participou de diversas novelas importantes, mas foi perdendo espaço na TV depois de algumas atitudes que ele tomou e ele morreu praticamente esquecido com pouca cobertura da mídia. Aproveita e já deixa o like que ajuda muito na divulgação do canal, compartilhe e bora para a primeira história. João Carlos de Albuquerque, Melo Barroso, nasceu em 28 de fevereiro de 1950 na cidade do Rio de Janeiro. Os pais de João Carlos eram Otto e Dulce e ele tinha quatro irmãos, José Carlos, Antônio, Luiz e Tete, que também foi atriz e faleceu precocemente aos 46 anos. João Carlos era uma criança bonita e jogava muito bem futebol quando foi descoberto por produtores argentinos nas ruas de Copacabana em 1961. Os produtores iriam rodar o filme Pedro e Paulo e precisavam de um ator mirim para o papel principal. João Carlos passou no teste e atuou ao lado de Jardel Filho, Jesse Valadão e Francisco Coco, que o levou para o teatro. João Carlos ganhou vários prêmios por sua atuação nos palcos em 1962 e a passagem do teatro para a televisão foi um pulo. Ele participou dos teleteatros na TV Tupi, TV Rio, TV Continental e TV Excélsior e era uma das únicas crianças a serem convidadas para tudo o que acontecia, desde fotonovelas e televisão a dublagens e filmes. Assim, João Carlos foi crescendo no meio artístico e em 1973 ele fez sua primeira novela completa na TV Globo, interpretando o filho do Zeca Diabo em O Bem Amado. A partir daí, João Carlos esteve com certo destaque em novelas como Os Ossos do Barão, Pecado Capital, as duas versões de Rock Santeiro, Estúpido Cupido, Locomotivas, Pecado Rasgado, Marrom Glacé, Pão Pão Beijo Beijo e assim foi até o final dos anos 80. Em 1989, João Carlos foi escalado para atuar em O Salvador da Pátria em um papel completamente secundário pela primeira vez em sua vida. Na trama, ele interpretou o carcereiro do Sassá Mutema, interpretado por Lima Duarte e João Carlos demonstrou a insatisfação com o personagem publicamente e disse que estava apenas cumprindo seu contrato, que o personagem era indiferente e que ele esperava alguma coisa melhor da Globo dali pra frente. João Carlos Barroso também confessou que tinha o hábito de reclamar e encarar a produção das novelas sempre como uma inimiga. João Carlos Barroso falava em greves, política, era contestador, tudo que a Globo abominava na época e ele não foi exatamente pra geladeira, mas cada vez mais passou a fazer personagens menores, quase que figurantes. Ele continuou nas novelas, mas com personagens como O Delegado, O Soldado e Capatazes Caricatos. João Carlos Barroso foi casado com a atriz Sheila Dorfman nos anos 80 e não teve filhos. Seu último trabalho na televisão foi como um delegado na novela Sol Nascente em 2016. No final dos anos 2010, João Carlos descobriu um câncer no pâncreas, uma doença que geralmente é diagnosticada de forma tardia, quando não há mais muito a ser feito. Ele morreu no dia 12 de agosto de 2019, aos 69 anos, em decorrência da doença. A sua morte foi bastante lembrada pelos colegas de profissão, mas teve pouca repercussão na imprensa. Essa foi a história de João Carlos Barroso e essa sua segunda chance de deixar um like. Antes de começarmos a segunda história de hoje, de um outro gala de novelas que nasceu no meio artístico, começou muito jovem na TV, causou ciúmes em um cantor famoso, mas no auge da carreira, preferiu abandonar tudo e hoje leva uma vida bem diferente da época da televisão. Paulo Castelli Greven nasceu em 8 de outubro de 1956 na cidade de Porto Alegre. Paulo Castelli é filho de Sivo Greven e da conhecida atriz Maria Luisa Castelli. Ainda na infância, Paulo se transferiu para São Paulo com sua mãe e por acompanhá-la nas gravações, logo começou a fazer publicidade e estreou na TV Tupi em 1967 na novela O Pequeno Lorde, quando ele tinha 11 anos de idade. Na época, ele já era considerado uma promessa de galã e a promessa realmente se concretizou. Na adolescência, Paulo participou de alguns filmes e no final dos anos 70, esteve em algumas novelas da TV Tupi. Quando a TV Tupi faliu, Paulo passou pela TV Bandeirantes, SBT e TV Manchete e finalmente estreou na TV Globo em 1985 como Pedro da primeira versão de Tititi. Na novela, Paulo fez par romântico com Miriam Hills e a química entre o casal foi tanta que especulou-se um romance nos bastidores. O cantor Roberto Carlos, que era marido da atriz na época e ciumentíssimo, não escondeu o desconforto e escreveu a música à atriz que falava da amada que aparecia nos braços de outro. Paulo Castelli, que também era casado com Aline, com quem teve a filha Liz na época, negou a história e disse que os casais eram amigos e saíam juntos para jantar. Paulo Castelli e Miriam Hills ainda repetiram o par romântico em Bambolê em 1987 e ele também fez Roda de Fogo e Vida Nova na TV Globo e se firmava como galã aparecendo em capas de revistas e sendo alvo de jornalistas especializados em fofocas. Acontece que Paulo Castelli não gostava da fama. Ele era tímido, não gostava de ser perseguido por repórteres nem do assédio dos fãs. Ele fez análise para poder lidar com a fama e então se descobriu. Depois de fazer a novela Cananga do Japão na TV Manchete em 1989, Paulo iniciou o curso de psicologia e depois disso deixou a carreira de ator de lado. Ele se casou novamente com a médica cardiologista e geriatra Sandra Greven, com quem ele teve duas filhas. Ele adotou o nome Paulo Greven e abriu uma clínica de luxo especializada em idosos no bairro de Alphaville em São Paulo e inspirada nas casas de repouso americanas. Hoje Paulo Castelli tem 67 anos e segue atuando como psicólogo. Essas foram as duas histórias de hoje. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.